Olá pessoal, eu sou Danilo Santos para mais um vídeo, vou temperar aqui, sal, sal fino mesmo Basta botar de um lado só, pedaço fino Urucum Pimenta do Reino Agora, vou em inglês Pimenta do Reino Molho de Alho Pronto, de 11 e agora 25 minutos de forno O forno já está pré-aquecido a 200 graus, 270 graus, mas eu vou baixar Já volto aí com vocês Olha aí pessoal, ficou só umido a pipoca aí Passadinha Agora é só jogar para dentro Fui, deixe seu like e se inscreva no canal Tchau Tchau Tchau